Música Figurinhas e figuraças começando mais um vídeo para o nosso canal E hoje temos uma bacia de Motu Masterverse Então, numa tacada só, me empolguei e me ferrei também economicamente falando um pouco Mas aproveitei para pegar um monte de figuras Masterverse E eu vou dizer uma coisa para vocês A Mattel é complicada Vocês estão bravos com a Mattel? Eu também estou Mas não dá para negar que essas novas waves de Masters of the Universe, Masterverse Estão muito, muito legais Equivalentes, talvez com uma proposta um pouco diferente, mas equivalentes aos classics E algumas figuras, na minha opinião, talvez sendo um pouco blasfemador ou herege Até melhor Então, hoje trago sete figuras aqui, Masterverse, que não chegaram no Brasil oficialmente Mas você, motoqueiro, eu acho que tem que mexer os seus pauzinhos Para ter isso aqui Você que é muito fã E vou dizer onde eu comprei E quem me indicou, etc, etc Antes de começar a gente falar de Motu Também Chegou aqui para mim o Batman Do Val Kilmer Minico Vou mostrar um pouquinho para vocês Os outros Batman Estão aqui porque eu fiz um videozinho, um shortzinho Para colocar no YouTube Também lá no nosso Instagram E li As quatro edições Do quadrinho novo De Masters of the Universe Pela Dark Horse Masterverse E li as três edições que saíram até agora Falta uma edição Do quadrinho Forge Of Destiny Também Que está nesse universo de Revelation Revolution Que a animação que estreia agora em janeiro Então o quadrinho Se vocês quiserem Até perguntei no Instagram Perguntei aqui numa Numa postagem do YouTube Se vocês quiserem Num próximo vídeo A gente comenta um pouco Até porque Só saiu em inglês até agora Não sei se sairá Se alguma editora Ou se a Hyperion Também lançará isso no Brasil Mas talvez os motoqueiros aí Queiram Saber um pouco Sobre esses dois quadrinhos aí Sendo que o último Ainda falta uma edição Que sai no meio de dezembro Tá bom? Bom, primeiro Mais uma figura Minicô Pelo artista Márcio I Primeiro Caixinha Atrás aqui da caixinha Temos O Batman Val Kilmer Temos aqui o Robin E temos o Charada O Robin Se não me falha a memória Ainda não chegou no Brasil Ainda não foi lançado Charadinha já saiu E esse Batman também Aqui ao lado Temos uma imagem maior Da figura E não temos mais Arte do Márcio I Na caixa Provavelmente alguma Situação relacionada A licença Então a caixa Vocês já sabem Vai para o lixo E falando aqui Da figurinha Bem bacana Quando você compara Com os outros Batman Lançados pela linha Minicô Você percebe que Mudou bastante Especialmente quando a gente Compara com o primeiro A cabeça não é tão Caixa d'água Ele está aqui com o seu Uniforme Pezinho levantado Na bate-caverna E aqui ele está lendo Uma Charadinha Igual A do filme Então Muito parecido Vamos falar assim Com o Batman Do Pattinson Do filme The Batman Que também está lendo Uma charadinha Está aqui com a mãozinha No queixo Pensando Figurinha bem legal A grande diferença Desse para os outros Obviamente além do uniforme Tem a questão ali Perto das orelhas Tem uma espécie De uma ventilação Então Para quem é fã De Batman Essa coleçãozinha aqui De Minicô Está bem legal Está bem simpática Fiquei muito contente De ter todos esses aqui Me falta ainda O Pattinson Sem a máscara Com aquela cabeçona enorme Ele com uma máscara Na mão que não entra Na cabeça Mas é uma coleção Bem bonitinha Quem sabe Eu acho que a Iron Vai acabar lançando Um Batman Do Val Kilmer Ainda na escala 1 para 10 Acho eu Então está aqui E eles ficaram aqui Todos juntos Porque Como eu disse Eu fiz um shortzinho Vocês acompanhem Lá no nosso Instagram Ou aqui nos shorts Aqui do Do Youtube E aí tem um Takezinho bacana Tem foto E etc E vamos falar de Motu Masterverse Tem um seguidor aqui Do canal Fabiano Que é fã de tartarugas Fã também de Masters of the Universe Falou Olha Tem um conhecido meu O André Ele tem um esqueleto Da horda De Revelation Do prequel De Revelation Para vender E eu entrei Na verdade o André Entrou em contato Se antecipou Entrou em contato Comigo Muito gentil Ele tem trazido Essas figuras Para ele E para outras pessoas E aí Ele ainda falou Olha E tenho essas aqui Se você conhece Se você conhecer Alguém que quer Tal Eu falei Quero todas Irresponsável Do caralho Suicida Filha da p*** E aí vieram Mais seis figuras E foi muito legal Minha esposa Gostou muito das figuras E depois eu fui dormir Na sala Porque eu gastei Demais Então O André Ele mandou até Um bilhetinho Aqui junto Olha que legal Então Fabiano Obrigado pela indicação Alessandro Muito obrigado Pela compra Estou enviando Um brinde E espero que goste Gostei muito Vou mostrar daqui a pouquinho Sou fã Do figuraças Lamento E está acabando Está acabando Porque o YouTube Não quer mais vídeo longo Eu já vi que o negócio É só Instagram TikTok Essas coisas Então Esses vídeos longos Do YouTube Uma hora vão acabar Mas obrigado Um abraço André Ferraz Que no Instagram É André L Ferraz Se eu não me engano E ainda está aqui Como Arroba O senhor Dos bonecos Então Não sei se ele ainda tem Ele disse que Vai continuar trazendo Mas vocês procurem Lá o André Gentil Descobri que o cara É meu vizinho Aqui de bairro Me trouxe Deixou aqui na portaria Foi muito Muito gentil E ainda por cima Me mandou um brindezinho Que é como se fosse Aqui ó É um chaveiro Do esqueleto Tem um efeito Bem legal Obviamente Eu não vou usar Como chaveiro Porque eu não quero Riscar E eu gosto De pendurar Essas coisas aqui Deixar aqui Para eu olhar E lembrar das pessoas Lembrar dos momentos Aqui com os amigos Ou do figuraças Mas é legal Legal pra caramba Metálico Então André Obrigado pela gentileza Pela agilidade Pela entrega Estou muito Muito feliz E vamos falar Das figuras Foram sete figuras A gente vai começar Com as caixas Primeira figura Aqui pela caixa É o Lagartauro Whiplash Que é uma figura Neo Eternia E ele tem aqui Ele tem Depois a gente vai ver Ele tem na mesma Wave Ele tem o Aquático Não o primeiro Das primeiras waves Mas é um outro Aquático Que já vem Com a sua Que tem a cara Um pouco diferente Não está com a cicatriz E vem com o seu colete Tem o Grislor Que é o pavoroso Que está aqui comigo Vou mostrar pra vocês O Abelhão Que ainda não veio Pra coleção Ainda não apareceu A oportunidade Mas uma hora Sem pressa virar E esse Faker Que é o segundo Faker Dessa linha Master Versus O primeiro Faker É da animação Revelation Que eu já mostrei E está aqui com a gente Então está aqui Ele está Ele vem com uma armadura A arte bem legal Aqui ao lado Ele está sem armadura Muito mais parecido Com o Lagartauro Que a gente conhece Clássico E muito Muito legal Então a caixa Vocês já sabem Vai pro lixo Segunda figura O Adam Da animação Revelation Aqui o Príncipe Adam Tanto que na caixa Ele está escrito Como Revelation Ele está aqui Se transformando No verso da caixa E ao lado Ele está aqui Todo sorridente Muita gente Reclama E põe em xeque A masculinidade Desse Adam aqui Ou até mesmo Qual das cores Da animação Filmation Outras Mas aqui Nos quadrinhos Forge of Destiny Que eu vou falar Num próximo vídeo Ele é pegador E ele não pega Só o humano não Ele quer pegar E a pantera Também Então você que acha Que ele gosta De outra coisa Ele é pegador E na mesma wave Veio o Clemshamp Que está aqui comigo O esqueleto Da horda Que está aqui comigo O Webster Que está aqui comigo Também Então ele vem Com duas cabeças A gente vai ver Daqui a pouco Rindo e se transformando Caixa Também Mais uma Para o lixo Hoje o cara Do papelão Vai ficar muito contente Webster New Eternia O Webster Já antecipa Nos quadrinhos Tanto Masterverse Quanto no Forge of Destiny Ele tem participação Tá No segundo Uma participação Maior Então está aqui O Webster Atrás Aqui ó Ele Quando o castelo De Grayskull Foi Despedaçado Parte do castelo Foi parar lá Na teia Do Webster E às vezes ele pega O pessoal lá Que vai atrás De poder Ou de pedaço Do castelo Então Essa wave Eu já citei Na caixa anterior Ao lado Está ele aqui Caminhando Aqui pelas cavernas E atrás aqui Uma arte bem Bacana O homem do papelão Vai ficar bem contente Da reciclagem Esqueleto Revelation Esse esqueleto Que é Revelation Vocês não viram Na animação Vocês viram Quem leu No prequel De Revelation Que saiu pela Dark Horse E aqui no Brasil Saiu em português Pela Hyperion Que conta os eventos Antes Da animação Revelation Então Ainda Utilizando Elementos De outras Mídias De outras Animações E quadrinhos O esqueleto Ele antes Foi da Horda E esse esqueleto Ele vem Com cores Que eu achei Muito Esse vermelho e preto Vem com o cinto Da Horda Atrás Aqui está Caminhando Aqui Desfilando Passando por um portal E ao lado Ele está Sem a sua Capa Aqui Seu manto Também Fazendo aqui Um feitiço No meio De uma floresta Aqui Parece até A zona do medo Aquela zona do medo Vintage Então Mais uma Caixa Com catador De papelão Faker Faker Muito parecido Com o clássico Aquele azulão É o azulão Mas com cores diferentes E eu gostei Muito das cores Vocês vão gostar da figura Da wave dele Eu já citei A mesma wave Do Grislor Do Merman Que é o aquático O abelhão O Buzoff Ele está aqui Na arte Atrás Com o esqueleto New Eternia Legal a arte E aqui Ao lado Aqui Na lateral Ele está na montanha Da serpente Então Legal Pra caramba Hoje eu acho Que eu tenho que Pegar mais uma lata De lixo Porque não vai caber tudo Clampshamp Clampshamp Revelation Ele Assim como o Fisto Morreram em Revelation Mas Já citei aqui No trailer De Revolution Parece que vão dar um jeito De ressuscitar os caras Então aqui no verso Ele está na arte Aqui No palácio De Eternos Junto com o Fisto Naquela cena É Iminente É De morte Vamos falar Quando eles estão Pra morrer ali Defendendo O palácio De Eternos E aqui ao lado Ele está com o seu Pegador Aqui Ele não está Usando o pegador Ele está com ele Aqui ao lado Também Modelinho Aqui Legal Em arte Muito bonito O cara do papelão Vai gostar Demais E por último E por último A última caixa Temos aqui O Pavoroso Pavoroso Bem pavoroso Nessa versão O Grislor Está aqui Junto com os soldados Da horda Aqui numa floresta Diz aqui Que ele foi Na Que ele foi Capturado E teve a sua mente Apagada Pelo Hordak E por isso que ele serve O Hordak Então Na verdade Ele não faz isso Por Espontânea vontade Então aqui Diz que ele é Controlado Pelo Hordak Ao lado aqui Ele está com o seu Atirador Também Com a cabeça Aqui Com o capacete De um soldado Do Palácio De Eternos Então Legal Demais Foi caixa Pra caramba E essas Figuras aqui Vem com acessórios Vem com tudo Vamos começar Pelo Nosso Protagonista Príncipe Adam Bem Bacaninha Esguio Ele vem com duas Cabeças Uma risonha E outra Séria Assim como Outras figuras Dessa linha Masterverse Vem com trocas De mão E aqui Ele traz Duas espadas Uma espada Normal E uma Como se ele Tivesse na Transformação É uma espada Translúcida Que eu preferi Eu optei Por deixar ele No expositor Com a espada Normal Porque Translúcida Ele está No meio Da transformação E aqui Ele ainda Não começou A transformação Então Pra mim É um pouco Estranho Pra outras Pessoas Não Cada um Sabe Como expor Como apetece Mais Mas você Que não Quer pegar Que você Acha Que o Adam É isso Que a Animação É isso Está perdendo Porque a Figura Está bem Legal E é um Príncipe Adam Bem mais Magrelo Mais esguio Assim como Acontece em 2002 Então Não é só A mudança De tom De pé De cabelo Aqui A massa Corporal Muda Antes da Transformação Depois da Transformação E a figura Está bem Legal Bem acabada Muito A frente Daquelas Primeiras Waves De Master Vest Bem legal Adam A bota Tudo Cinto Bacana Mesmo Muito Legal Segunda Figura Uma das Minhas Preferidas Aqui Dessa Dessa Leva O Faker Muito Muito Vou falar De novo Muito Mais legal Que o Faker Da Animação Revelation Ele Má Tirando O peitoral Aqui Quando você Levanta O colete Você vê Aqui Os Esculpidos Os componentes Eletro Eletrônicos Aqui Diferente Dos clássicos Ele vem Numa cor Lilás Que eu acho Que ficou Legal Um outro Destaque Interessante É a espada Então A espada Que é uma Cópia Da espada Do Poder Aqui Bem Como se fosse Cheio de Remendos Bem Vamos falar Assim Feita De forma Vamos falar Assim Remendada Mesmo Isso é uma Cópia Mesmo Da espada E o Machado Legal Que tem Essa Diferença De cores Na ponta Ele tem Um prateado E o resto Do machado É amarelo Então Tem A alça Para você Botar a espada Atrás Mas A figura Assim Com um corpo Bem robustão Grande Para caramba Já Num Corpo Novo Aqui Num molde Novo Que a linha Masterverse Tem usado Mas é muito Mais legal Que o Faker Anterior É um Clássico Que as cores Novas Agradam Bastante Muito Legal Faker Aqui Para quem É fã Nos Estados Unidos O personagem Essa bucha Aqui É muito Querida Pelos Fãs Então Certamente Aqui Deixa eu E quando você Tira o colete Você tem Coisas por baixo Aqui do Mecanismo Legal Muito Bonito Legal Demais Gostei muito Do Faker Uma das minhas Preferidas Aqui Repetindo Dessa Leva Temos O Webster O Webster Como eu disse Ele tem Uma participação Nos dois Quadrinhos Novos De Masters Of The Universe O olho Aqui É um Vitrificado Os olhos Ficaram Muito Legais Os tentáculos Atrás Ficaram Também Eles são Articulados Tem o seu colete Mas diferente Daquelas versões Mais clássicas Que a gente Conhece O A corda O arpel Não vem Na mochila Dele Mas ele Tem um Disparador Com o arpel Que também É articulado Tem a cordinha Mas não sai Das costas Ele dispara Isso Também Muito Essa aqui É uma Daquelas Que Eu sei O Classics Lembra 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 muito A figura Vintage Mas Essa versão Aqui Se a gente For pensar Em Acabamento E outras Coisas Eu acho Que essa Aqui Está superior Superior Ao Classics Aliás O Faker Também Fico na dúvida São Versões Diferentes Mas De novo Para o fã Que já tem O Classics Vale a pena Se você pode Tem essa Possibilidade Inclusive Financeira Eu acho Que vale a pena Ter os dois Porque são Figuras É o mesmo Personel Mas são figuras Diferentes Propostas Diferentes As cores Estão legais Para caramba Puta figura Legal E nos quadrinhos Depois a gente vai Falar sobre ele Se vocês Quiserem Já até antecipo O quadrinho Masterverse Achei Nhe Não gostei Já o Forge of Destiny Estou gostando Bastante Vamos ao Lagartauro Enorme Com aquela Com aquele Corpo Grandão Do estilo Too bad Dessa Coleção Masterverse Igual O último Homem-Fera O rabo É um pouco Aramado Você consegue Moldar Ele Deixar na Posição Que você Quer Ele vem Com um Machado Ele vem Com a Lança E ele vem Com essa Tocha Que você pode Deixar ela Acesa Ou não Tem um Efeito Aqui E é uma Figura Muito legal Porque ele Vem com Armadura Mas se você Quiser você pode Tirar o capacete Chifronésio Tirar a armadura Tirar o cinto E ele vai Ficar igual Ou muito Parecido com Aquele Lagartauro Que a gente Conhece Das figuras Vintage Também Um pouco Mais parecido Com aquele Da animação 2002 Figura Bem grandona Com bastante Espaço Um baita Pezão Legal Tanto ele Assim como Faker Todas essas figuras Vêm com mão Fechada Mão pra segurar O negócio Tanto a direita Quanto a esquerda Muito bacana Esse aqui Também É um personagem Que É legal Lagartauro Faz parte Dos vilões Do esqueleto Mas é sempre Como personagem Eu sempre acho Mais ou menos Mas as figuras São sempre bacanas Clamp champ Tá aqui O nosso Balrog Do street fighter Minha cabeça Veio A cabeça Veio meio Molenguinha Mas não tem Um problema O seu Apetrecho Aqui de mão Você abre Pra poder Gripar Na mão Aqui Colocar Depois você Fecha por cima E ela fica Presa direitinho O O gripe Aqui O A garra Ela tem uma molinha Então você consegue Colocar qualquer coisa Aqui pra ele segurar Até uma outra figura Também Vem com mãos Abertas Fechadas Então Figura bem legal A diferença Desses aqui Vai pro classics Apesar da escala Ser muito parecida É que eles são Mais Os classics São mais Parrudinhos Vamos falar assim Esses aqui As pernas São mais longas E as cabeças Menores Mas eu tenho misturado Tudo tem funcionado Perfeitamente Então você que não tem O clamp champ Classics Também Esse aqui Vai muito bem E se você gosta De customizar Tem dinheiro Pra ter mais um Ou tal Também dá pra fazer Muita customização Com essas figuras Aqui Tá Legal Clamp champ Que É como eu falei Na hora da caixa Morreu Mas deve voltar Como a gente viu No trailer De revelation Que estreia agora Em janeiro E aí vai começar A treta Tudo de novo E Vamos no grizzlor Que é o pavoroso Essa aqui É impressionante Muito encorpada Assim Uma cara mesmo De lobisomem Meio Não sei Me lembra Lobisomem americano Em Londres O colete Aqui Peludinho Então Funciona bem Esse mix Do plástico Com o tecido E com esse negócio Com esse coletinho Peludinho Aqui É gostoso Parece 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 O pelo Do gato Aqui Ele vem Com o seu Disparador Que ficou Também Muito legal Com um olho Só E o machado Que tem o símbolo Da horda É uma bobagem Mas eu achei Bem legal O símbolo Impresso No machado Tem o símbolo No peitoral O cinto Também está legal E nas botas Também tem o símbolo Da horda Atrás Você também Tem um Tem aqui Uma alcinha Caso você queira Colocar o machado Nas costas Também com mão extra Mão fechada E mão Vamos falar assim Aberta para segurar as coisas O disparador Você coloca Você coloca aqui No punho Como se fosse Um disparador de punho E Sei lá É uma boa Vai É uma boa Releitura Do personagem Legal pra caramba Lembrando que nessa linha Já saiu o horda Que já saiu a sombria Já saiu a catra Dos vilões Então Pra quem gosta de Sheeha Dos vilões da Sheeha Muito bom E por último Temos ele O senhor da destruição O esqueleto Na sua versão Horda Como eu disse Inicialmente É a versão De quando ele estava Na horda Que você vê no Prequel De Revelation Dos quadrinhos As cores ficaram Muito legais O vermelho e preto Eu gostei demais Ele A cara A caveira Também ficou Muito Muito legal Ela não é Amarelada Mas é um branco Será que brilha no escuro? Não brilha E Ainda vem com essa capinha Essa capinha É uma capinha Ordinária Que vem em todas as figuras E a minha reclamação é Uma vez que você Tenta ajeitar E tira Pra recolocar Pra quem tem a Andra Pra quem tem o O mentor Da segunda par De Revelation Que ele já Ele não está mais no palácio A capinha Dá um efeito bacana Mas é uma capa Chata De recolocar E aqui Eu ainda não sei Como é que eu vou fazer Mas Quando você Levanta a capa Aí sim Você vê as cores Vermelho e preto Bem Salientes Vamos falar assim Fica mais bonito Por enquanto eu vou deixar ele com a capa Já o seu Havok Steph Seu cetro Ele também Vem com a cabeça Vermelha Esse aqui Esse aqui é um É uma Vamos falar assim É uma versão Na minha opinião Mais legal Que o da primeira Wave Mas ainda Pra quem gosta do clássico Ainda Eu acho Vale a pena pegar Aquele New Eternia Que tem a possibilidade De botar de barbudinho Como o Masterverse Do quadrinho Masterverse Ou não Aquele lá ainda é mais Fiel As suas origens Então Mas Legal pra caramba Gostei muito Desse esqueleto Também Vem com mãos extras Tal Figura bem legal Fiquei contente Tudo começou Por causa desse esqueleto Depois aí Descambou pra tudo Isso de figura Eu acho que é isso Vocês gostaram Vídeo longo De novo Figura pra caramba Chato Mas Se você gostou Não deixa aí De dar uma curtidinha No nosso Vídeo Veja se você está inscrito Outro dia alguém me falou assim Olha você viu que a maioria das visualizações São de pessoas não inscritas Eu falei Ih é bom ter inscrito Alguém me falou Então se inscrevam Se vocês lembrarem Puderem E me digam Se eu devo fazer O vídeo Dos quadrinhos Então coloco na tela Tem os scans Ah mas você tem scan Sim Mas toda vez que eu leio o scan Eu leio porque eu sou ansioso Depois acabo comprando A versão impressa Porque eu sou verme Inclusive é de Masterverse Tem pra vender no Amazon Eu tô Depois eu vou contar um pouco mais Sobre os quadrinhos Se vocês quiserem No próximo vídeo Pra não ficar longo Tá bom Até mais Tchau 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 Tchau